E aí galera, beleza? Agora eu vou demonstrar pra vocês a diferença de alguns aplicadores que você encontra na loja miromi.com.br e explicar a funcionalidade de cada um, tá? Bem, inicialmente eu vou começar explicando pra vocês sobre aplicadores de espuma, tá? Aqui a gente possui aplicadores de espuma, aplicadores de microfibra e aqui aplicadores de algodão, tá? Então, os de espuma. Os aplicadores de espuma são desenvolvidos pra você utilizar normalmente em ceras, né? Ceras cremosas e ceras em pasta, né? Com esses aplicadores você vai ter um rendimento muito bom, tá? E também, por exemplo, pra aplicar um hidratante de couro, um hidratante de plástico, um renova plástico e tudo mais, são excelentes, tá? E então aqui, ó, vamos partindo de cada aplicador, tá? A Meguiar's tem dois aplicadores, tá? Que é o W0004, tá? Que ele vem em uma embalagem de quatro unidades, onde a gente chega a vender ele também fracionado, onde você pode ir comprando de uma em uma unidade. Que é esse aplicador aqui, tá? E ele é opo, na verdade, tá? Se a gente apertar aqui, ó, você vai verificar que essa espuma aqui e essa, ela se divide, tá? Então ele é só, ele é prensado desse lado, ele é colado e ele tem duas partes aplicadoras. Sendo assim, ele se torna bem macio, tá? Ele tem uma ceras muito legal, muito interessante, né? Então esse é o aplicador da Meguiar's, o tamanho dele, vamos ver aqui, o tamanho dele é de exatas 4 polegadas, tá? E também tem um aplicador, o X3070, que é um kit com dois aplicadores que vem junto dessa embalagem aqui, tá? O custo desses dois aplicadores é muito mais caro do que esse, tá? E eu tô até mostrando, colocando isso aqui na mesa pra vocês, por quê? Porque esse aplicador, ele é muito mais caro que esse, se você ver o custo unitário, né? E eu quero mostrar pra vocês que é o mesmo aplicador. Então não tem por que você comprar um aplicador mais caro do que esse, achando que, ah, esse aplicador é melhor, ele vai durar mais, tá? É a mesma coisa, ó. Vocês podem ver aí, ó. Aí a grossura dele é a mesma, o tamanho também é a mesma, tá? Talvez pode, não sei se aparece no vídeo, mas esse é um pouco mais claro, esse é um pouco mais alaranjado, tá? Os poros da espuma têm a mesma densidade, são bem fechados os poros da espuma, que é importante pro produto não penetrar muito na espuma e ter o melhor rendimento, tá? Então eles são iguais. Na minha opinião, eu vou ser franco. É o mesmo aplicador pra mim, tá? Não sei o que a Meguars fala disso, mas eu tô expondo aqui a minha opinião. Pra mim, é o mesmo aplicador, tá? Tem esse aplicador aqui também, que é o da Autoamérica. É o aplicador mais barato, tá? Ele, não sei agora, mas eu acho que ele é um terço do preço, mais ou menos, ou metade do preço desse da Meguars, tá? A da Meguars hoje tá em R$9, R$10, esse aqui tá em torno de uns R$3,50, R$4, tá? É um aplicador custo-benefício bom, tá? A qualidade dele é, entre todos aqui, dentes e espuma apresentados, é o pior, tá? É o de qualidade mais baixa. Mas se você quer um aplicador barato, é uma boa escolha, tá? Então eu já utilizo muito esse aplicador aqui. Aplico também em seres da Collinite, 3M, Meguars, sem problema algum. Aplico também em renova plástico, pretinho pra pneu com ele, fantástico, não tem problema algum. Só que a durabilidade dele também é menor, tá? Tem agora também o aplicador da Kers, tá? Desculpa, esse aqui é o da Lake Country e esse aqui é o da Kers, tá? O aplicador da Lake Country, entre todos aqui, é o top, é o filé. O filé que tem, é o melhor, não tem, ele é o melhor de todos, tá? Pode ver que ele também tem uns poros aqui, tá? Esses poros foram desenvolvidos pra quê? Se você botar uma cera, algum produto líquido aqui, ó. O excesso do produto vai ficar dentro desses poros aqui e você começa a aplicação. No momento que você começa a notar aquilo, mas terminar o produto, você pega e pressiona, né? E o produto que tiver nesses microporos, ele salta pra fora e você tira o produto que tá nesse local aqui e continua a aplicação. Você só aperta e continua a aplicação com esse aplicador. Essa é a função desses poros que você tem aqui, tá? Porém, eu prefiro, quando vou utilizar, ser limpaço e tudo mais, eu sempre utilizo o lado liso, tá? Os poros, é interessante, isso aqui é muito importante falar também, que os poros dele são muito fechados, muito fechados. Se você comparar com o da Meguiers, ele é o que mais, os poros são mais fechados de todos. De todos os aplicadores, é o que possui os poros mais fechados. E outra, é um aplicador firme, né? Ele não é oco, tá? Porém, ele é mais grosso que o da Meguiers. Se você for, se vamos colocar o da Meguiers aqui, ó, eu vou apertar ele pra tirar toda a parte oca dentro dele, ó. Olha a diferença. E esse aqui não é oco, esse aqui ele é, ele é, ele é uma espuma mesmo e lá é prensado aqui. E essa aqui são duas espumas mais finas. Esse aqui é uma espuma só, você pode ver como ele é mais grosso, né? Fora que a durabilidade desse aplicador aqui é muito elevada, tá? O custo dele é bem maior do que o da Meguiers, tá? Bem maior eu não digo, mas é... Não, eu não chego ao dobro do preço, mas em torno de 50% mais caro que o da Meguiers. Excelente aplicador, é top, é o filé, tá? Como eu falei, os poros desse aqui são os mais fechados. E o da Outamérica são os mais abertos. Não são extremamente abertos, tá? Mas são bem abertos. Se você vai usar um produto muito líquido, o produto vai penetrar, tá? Nesse dele também vai penetrar, mas não tanto, tá? E esse aqui, dentre esses três aqui, ó. Esse é o que possui os poros mais fechados. Esse um pouco mais abertos. Esse é o que tem os poros mais abertos, tá? Agora, a marca Kers, ela tem um aplicador que é semelhante a esse, tá? Na verdade, a função desse aplicador foi copiar esse da Kers. Porém, não tem nada a ver a qualidade de um de outro. Esse aqui é muito superior. Porém, esse aqui o custo é muito mais barato. Você pode ver que até tem uma tentativa de fazer os poros aqui, que não deu certo, porque eles são muito, muito rasos, né? Porém, a espuma é legal até. Não é uma espuma muito... Não é ruim a espuma, sabe? Ela é bem macia também, né? Comparado a esse, a maciez é parecida. Esse aqui até parece mais macio, porém... Esse aqui, a espuma, ela é macia, porém ela é consistente também. Não é aquela espuma... Como eu vou explicar... Aqui, se você for aplicar, a gente aperta um pouco logo, a gente encosta os dedos na lataria. Esse aqui não. Esse não vai acontecer. Isso, porém, ele é muito macio também. A espuma possui uma maciez muito elevada, tá? Os poros desse aplicador aqui também são bem abertos. São semelhantes a esse da Alta América. Um pouco mais fechados até, tá? É um aplicador bom, tá? Apesar de tentar ser uma cópia desse da Lake Country, é um aplicador bom, né? Questão de... Ele é um pouco mais fino, é maior no tamanho também, né? Tem um lado liso e outro... E o outro tem esses furos, né? É um aplicador bom, porém não chega à qualidade do da Lake Country, tá? Tem esse outro aplicador aqui da Kers também, que é o aplicador azul de espuma. Ele tem a mesma qualidade desse aqui, porém ele tem uma diferença, tá? O tamanho é o mesmo também, porém, esse aqui tem uma largura, tá? Uma... Uma densidade aqui, a espessura dele é de 2,5 cm. Enquanto esse é de 2 cm, tá? Essa é a única diferença dos dois. Bem, tem mais uma. Esses poros aqui, na verdade esses poros aqui, foi só uma tentativa de cópia e não funcionam, tá? Mas são dois bons aplicadores, tá? E tem esse aplicador aqui, que é o aplicador da Wolfgang. A espuma dele, os poros até são... São bem abertos, mais ou menos, não é? Não são tão abertos assim, de comparar aqui com o da Auto América. Ah não, a abertura dos poros são bem semelhantes com o da Auto América. Porém, a gente percebe que a espuma não é uma espuma qualquer, tá? Esse aplicador, vocês podem ver que ele tem um formato diferente. É pra você encaixar os seus quatro dedos aqui e utilizar pra fazer aplicações em locais mais difíceis. A principal função desse aplicador aqui é pra aplicar nas rodas. Por exemplo, você vai querer utilizar um selante nas rodas, você utiliza esse aplicador porque você consegue chegar melhor nos cantos do que um aplicador desse aqui. Você vai pegar e você vai querer chegar no canto lá, você não consegue. Você vai ter que fazer assim, tentar dar uma enjambrada, mas esse aqui você vai ter uma facilidade, você aplica muito fácil. Você pega o selante aqui, sai espalhando, entra nos cantos, é muito prático a utilização desse aplicador, tá? Vale a pena, pra quem quer fazer aplicação de selante nas rodas, recomendo. É muito bom esse aplicador aqui, tá? Tamanhos deles, né? É o imediato da Meguars, que tem quatro polegadas. Agora vamos fazer a medição dos outros. O da Altamérica possui quatro polegadas e meia, tá? O da Kers possui cinco polegadas, é o maior em questão de tamanho. Os dois aqui tem o mesmo tamanho, tá? O da Lake Country tem 4.25 polegadas. Questão de tamanho é mais uma questão de opção, tá? Tem gente que prefere aplicadores maiores, menores, né? O da Kers até é interessante, porque não tinha nenhum aplicador desse tamanho no mercado. Então ele chegou pra pegar essa lacuna. Se você aplicar um produto aqui, e for aplicar com toda essa área, você vai ter uma agilidade na aplicação maior. Essa é a vantagem desse aplicador. Porém, se você quer ir lá dentro da lata, por exemplo, eu vou pegar aqui a cera da Colinitia 915, se a gente for pegar com esse aplicador a cera aqui lá dentro, é ruim de pegar a cera, entende? Aí vem a vantagem desses aplicadores menores, né? Que você tem uma facilidade melhor de estar retirando a cera da lata. Cada produto tem seu diferencial. Agora partindo para os aplicadores de microfibra, tá? Os aplicadores de microfibra são diferentes dos espuma. Logo eu vou explicar pra cada caso, quando você utiliza um ou outro, tá? Os da microfibra, normalmente, eles possuem por fora a microfibra, e na parte interna, uma espuma, pra ele se tornar macio, né? E não é completamente de microfibra na parte interna, então ele tem uma espuma, então ele se torna macio também, tá? Aqui a gente tem três aplicadores de microfibra. O da Meguires, né? Que acompanha... ele vem dentro dessa embalagem aqui, ele vem aqui dentro, vou colocar aqui só pra você ver como ele vem na embalagem original. Ele vem assim, tá? Nessa embalagem, né? Então vem... numa embalagem dessa, vem dois aplicadores de microfibra. O tamanho dele é legal, ele é grande, tem 5.25 polegadas. Chega até a ser um pouco maior que esse da Kers, né? Preciso verificar aqui que ele é um pouco maior, né? Mínima coisa. Né? E outra coisa legal dele que é que a costura também é interna, né? Que facilita também de evitar riscos e tudo mais, tá? Aqui é um aplicador da Cobra, tá? A costura é externa, isso não é legal, tá? Porém ele possui um lado totalmente liso, eu gosto disso aqui porque às vezes é bom você estar utilizando um selante, um produto nesse local aqui. E você possui uma... consegue ter uma aplicação melhor, fora que você vai poupar produto, tá? Quando você aplica normalmente nessas regiões aqui, quando você não precisa de muito esforço. Por exemplo, um selante da classe, você vai aplicar aqui, você vai fazer o produto render muito. Se fosse aplicar nessa região aqui, a aplicação poderia até ser um pouco mais rápida. Porém, imagina quanto produto você vai gastar até encharcar toda essa área de microfibra aqui. Essa área aqui é mínima coisa de produto, você encharcar rápido, é bem mais prático, né? E esse aqui é o aplicador da Chemical Guys, é meu aplicador preferido, é o... Pô, esse aplicador aqui é top, é top. É o melhor que tem no mercado, na minha opinião, né? Dos aplicadores de microfibra. Possui costura interna, ele possui... Ele é um tijolinho, é bem leve, fácil de manusear. A microfibra dele é muito macia, se comparado com os outros, esse aqui é extremamente macia, essa aqui é macia, e esse aqui não é tão macio. Esse aqui é o menos... Em questão de maciez da microfibra, é o que menos possui maciez, é o da Meguires, tá? Mas eu estou dizendo que ele é agressivo. Não, pelo contrário, estou querendo dizer que é um toque, ele é macio, tá? Esse da Chemical também, ele possui a costura interna, que nem o da Meguires, e ele possui um lado que não tem nenhuma costura, que eu gosto e utilizo muito esse lado aqui para aplicação de selantes e outros protetores líquidos, né? Que o rendimento é fantástico. E ele tem uma boa pegada também, a gente pega... Tem uma pegada legal dele também. Esse aqui é um pouco pior de se pegar, tá? Porque a gente pega ele aqui, na hora da aplicação ele gosta de escapar um pouco para os lados aqui. E esse aqui não acontece isso, porque ele é firme, né? Ele é bem mais firme que os outros, tá? Questão de... Ah, tem mais um aplicador agora de algodão, que são os aplicadores da Lexol, que são aplicadores para couro, tá? Eles são totalmente diferentes dos de microfibra. Esses aplicadores aqui, só para vocês entenderem do que eles são feitos. Você pega uma toalha de algodão, é exatamente o mesmo material. Porém, por dentro ele possui uma espuma, tá? Quando você comprar um kit para couro da Lexol, vai acompanhar dois aplicadores. Um que você utiliza na limpeza do couro, com produto de limpeza de couro, e outro que você utiliza com o hidratante, tá? Então eles acompanham os kits da Lexol, ou você pode estar adquirindo separadamente. Não foram desenvolvidos para aplicação de ceras, selantes e tudo mais. Mas você pode estar utilizando esses aplicadores aqui também, com renova plásticos, e outros produtos nas partes internas, você pode estar utilizando. Onde você não tem todo aquele cuidado, aquele risco de estar agredindo a superfície, tá? Então vocês podem estar utilizando esse aplicador. Tá? Agora eu vou separar os aplicadores aqui de espuma. Vou só pegar um de cada tipo, tá? Só para a gente... Esse aqui, como eu já expliquei, a única função é para essa aplicação mesmo. Então eu vou só manter dois aplicadores aqui. Quando eu utilizo um aplicador de espuma ou de microfibra? Um aplicador de espuma você vai utilizar com uma cera de pasta, tá? Ou uma cera de... Uma cera cremosa, tá? É interessante utilizar as recomendações do fabricante, tá? Porque assim, ó... Tem produtos, às vezes, que são bem líquidos. Eu aplicando com o aplicador de microfibra o produto acaba empastando. Ele não rende. E aí eu fui utilizar na espuma e ele rendeu legal. Mas é uma exceção à regra. Normalmente, quando o produto é cremoso e pastoso, você utiliza o aplicador de espuma. Quando o produto é extremamente líquido, o aplicador de microfibra. Basicamente, é isso, tá? Então eu vou contar uma experiência. Eu utilizei o selante Regex, que é um selante líquido, que eu utilizei inicialmente... Bem, por ser líquido, eu vou usar com o aplicador de espuma. O que aconteceu? Comecei a utilizar o produto em pasto no aplicador, em pasto na microfibra. O que eu fiz? Fui utilizar o aplicador de espuma e o produto foi muito bem, rendeu legal. Foi fácil a aplicação, tá? Agora, se eu vou pegar um selante Classe e for aplicar na espuma, que primeiro, o que vai acontecer? Eu vou pingar aqui e o produto vai penetrar lá dentro. No momento que eu vou colocar a espuma na superfície, parece que o aplicador tranca, ele não desliza sobre a superfície. O selante vai ficar com uma aplicação grossa, vai ficar muito concentrado, não vai render nada, né? E vai dificultar muito e muita remoção, tá? E se eu utilizar como aplicador de microfibra, o selante Classe, o rendimento vai ser excelente, porque não vai ter problema do produto penetrar, porque ele vai ficar só nessa microfibra aqui, né? e fora que depois que encharcou isso aqui, é poucas gotas e vai embora, não tem problema algum, tá? Então, basicamente, é essas as diferenças de cada aplicador. Ah, e quando for utilizar um polidor, normalmente o aplicador de espuma se sai bem melhor, tá? Porém, existem aplicadores da Lake Country e também da Meguars, que são aquelas boinas de 4 polegadas, e você pode estar utilizando um handpad, e você pode pegar o... É uma boininha, né? Com velcro, que você pega aquele handpad, né? Que é um tipo de suporte manual, você com velcro, que você coloca na boina, você coloca o aplicador aqui e você consegue fazer o polimento com muito mais facilidade, com uma facilidade muito maior, ou tem a opção também da Lake Country, que são pads retangulares com as bordas arredondadas, mais ou menos nesse tamanho aqui, eu não tenho aqui para apresentar para vocês, porém, vocês podem entrar no site da Miromir, pesquisar por polidor manual, e vocês vão encontrar esses produtos que têm várias densidades, que têm os mais agressivos, intermediários e macios, né? Para atisar todas as etapas do polimento, com esses polidores, tá? Então, são polidores bem interessantes também, que são mais focados no polimento, tá? Então, se você quer polir, aqueles aplicadores vão te oferecer uma eficiência até melhor do que esse, mas por questão da pegada, que vai ser melhor, tá? No polimento, aplicador de microfibra pode ser utilizado também, mas o resultado, às vezes, pode não ser o esperado, tá? Porque, às vezes, o polidor gosta de empastar muito na microfibra, tá? Eu já fiz muito isso, empastou muito e não gostei. Eu gosto do aplicador de espuma para polimento manual, tá? Então, esse aqui é o vídeo da demonstração da função de cada aplicador, que a gente possui na Miromir, que a gente fez um mix um pouco menor, porque a gente possui muitos mais aplicadores no site da Miromir, que você pode estar olhando e vendo todos os aplicadores que a gente possui lá, tá? Então, o foco principal foi demonstrar a função de cada aplicador. E se você gostou desse vídeo, dá um gostei, dá um joinha aqui para nós, se inscreve aqui em cima no vídeo. Quanto mais joinhas e inscritos estiverem, mais vídeos eu faço para você, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.